Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Estamos de volta, né? E hoje ó, frio e eu não tenho quase nada cor-de-rosa, vou ter que comprar, gente, lã cor-de-rosa, não tenho! Gente, a gente tá aqui de volta, organizando aqui a estética, retomando, eu não marquei ninguém hoje de manhã pra mim poder trazer os produtos que eu comprei, algumas coisas de volta pra cá, né? Enquanto isso, vocês me mandando perguntinha aí os produtinhos, porque é o assunto que vocês mais gostam e eu vou mostrar dois produtos pra vocês super interessantes que nós estamos trazendo, um na verdade já só comprou mais e o outro é novidade, a gente tá trazendo pra cá para dar segmento de home care ou de skin care pra aquelas pessoas que vierem se tratar melasma. Então, gente, bora lá, vamos lá ver que produtinhos são esses, eu estava aqui sentada precificando e eu tenho uma outra novidade que é muito legal, porque esses produtinhos vieram com um preço super bom. Esse delineador da Vivay, tá? Ele é um super black, é um delineador maravilhoso, tá? E você já pode vir aqui e adquirir o seu, como eu falei pra vocês, é Vivay e ele é o preto, o delineador que fica um pretão lindo, gente, o acabamento dele, bem fininho, uma graça, tá? Então, a gente tá trazendo pra cá um precinho super bom, gente, 13 reais. Não vale a pena, vem aqui e garante o teu, tá? E agora eu vou falar de dois produtos de skin care, que também estão aqui na clínica à disposição de vocês. Todos os dois produtos também são Dermashem e não é tônico, sabonete. Como eu falei, não é tônico, não é sabonete, não é gel, que eu já tenho falado bastante, que eu tenho mostrado pra vocês, é dois produtos lançamento da Dermashem. Um é este produto aqui, que é um produto para a pele, ele é um serum, gente, ele é maravilhoso, ele adere na pele, ele seca sem deixar resíduo, nem sem deixar a pele mais oleosa ainda, nada disso, tá? E ele é pra quem faz tratamento para acne, tá? Ele contém o ácido salicílico, ele contém também enxofre, tá? Pra quem faz o pós-gabine, esse aqui é pra te levar pra tua casa e o tratamento depois que você veio aqui, que você fez a sua limpeza de pele, que você iniciou o seu pilim químico pra combater a acne ativa ou não, então você vai sair daqui. O que é Silvana que tem nesse produto de tão importante assim, que faz esse efeito secativo, tá? Nas acnes, e eu vou ler junto com vocês. Ó, 80% de prevenção da acne, ou seja, redução, tá? E prevenção dos cravos, que é aqueles cravinhos de nariz, chatos, pretos, que fica no nariz da gente, que a gente não gosta. E também melhora, tá? As imperfeições, que fica a crise de acne, os volumes, né? E o que que ele contém, ó? Ácido glicólico, ele contém íons de enxofre, ácido lático e, gente, concentração baixa. Não tem preocupação jamais se fosse uma concentração que a gente usa aqui em gabine. Aqui em gabine a gente usa uma concentração bem mais alta, né? Porque a gente tem todo um cuidado profissional com os ácidos, mas esse aqui é aquele que você vai poder fazer em casa, tá? E também, quem é, qual é a indicação desse produto? Esse produto é indicado pra todo tipo de pele, que esteja com inflamação, com vermelhidão, com oleosidade, com a acne, né? Com a espinha, né? Isso. Então, ele é um produto maravilhoso, não temos muitas unidades, os que chegaram primeiro já foram, o pessoal já veio buscar. E agora, então, tá chegando mais produtinho e eu vou estar mostrando um segundo produto pra vocês. E corrigindo, não é segundo produto, na verdade, de hoje é o nosso terceiro produto. E, opa, e esse produtinho aqui é um produto que veio pra somar com os meus tratamentos, que são os tratamentos que eu mais faço. Que são os tratamentos para a pele com melasma, manchas, né? Manchas escuras de sol, muitas vezes de sol de cicatrizes, até às vezes de acne mesmo. Bom, a gente fazia em Gabine, quando chegava na outra semana, a cliente tinha ou pego sol, ou não dado sequência em casa, nos tratamentos. E eu queria muito trazer alguma coisa que somasse a esse tratamento de Gabine. A Dermashem lançou o sérum para clarear melasma. Gente, esse sérum é maravilhoso. Então, assim, fora os produtos, como eu disse, com maior concentração que a gente vai usar aqui em Gabine. E a paixão desse produto aqui, eu vou ler com vocês, pra vocês entenderem, olha que interessante, ó. Ele tem 92% daquelas pessoas que precisam e apresentam o clareamento que a gente começa em Gabine, somando com esse protocolo. Ele faz a proteção do reaparecimento, que é o que mais acontece, né? O reaparecimento das manchas, que é uma frustração muito grande pra gente que é profissional, que consegue e a mancha reaparece. E ele faz, gente, redução de rugas, tudo testado dermatologicamente. Com Anvisa, produtinho seguro, com ácido mandélico, tá? Com silício orgânico, ele é ionizado, gente. Então, assim, maravilhoso, tá? E vamos ver agora, como eu sempre gosto de mostrar pra vocês, quais são as indicações, tá? A gente é um serum que ele foi desenvolvido com niacinamina, com mandélico, com hialurônico, como eu disse pra vocês, com silício orgânico, tá? E ele tem, então, uma indicação para todos os tipos de pele, com melá.